Tem que encostar a maçã na parede da madeira, ó. Aqui está. Já estou chumbando. E já está pronto. Prontinho, prontinho. Aí está o esquema. Agora vou furar aqui com a furadeira, né? Está ali. Vamos lá. Aí está ficando. Estou sendo chumbada. Já cavei. Já sentei. Eu vou almoçar. Daqui a pouco a gente retorna aí para... Para estar do mundo todo aí. Ajudar todo mundo que está aí com o mundo em ruína aí. Fazer parede de entulho. Colar baianão. Ao invés de gastar muita massa grossa. Só colar um no outro. E muita coisa boa. Não esqueça de nós. Inscreva no nosso canal e dê seu sininho aí. Obrigado. Fica com Deus aí. Ajuda nós aí. Tá bom? Então... Fica com Deus aí.